Numa longa entrevista à revista Veja, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez Janja Lula passar vergonha em nível nacional. Ela fez questão de responder questionamentos sobre os móveis do Palácio do Planalto e acusou Janja e seu marido, o suposto presidente Lula, de pregar o socialismo. No entanto, adoram os luxos do capitalismo. Segundo ela, Janja e Lula gastaram com dinheiro público quase meio milhão de reais para dar uma nova decoração ao Palácio. Foi tudo pretexto para comprar móveis sem passar por licitação. Foram mais precisamente cerca de 400 mil reais. A ex-primeira-dama afirmou ainda que ela e seu marido Bolsonaro chegaram a oferecer para Lula e Janja ficarem na Granja do Torto durante a transição. Mas eles não toparam. Optaram por ficar em um hotel porque eles pregam o que eles não vivem, enfatizou Michele Bolsonaro. Ela acrescentou que Lula e Janja empreenderam uma verdadeira perseguição contra funcionários do Palácio da Alvorada. Disse Michele, o Lula perseguiu funcionários de 20 anos que ganhavam mil e trezentos reais, que serviram inclusive o governo dele. Qual a necessidade dessa maldade? Pois é, essas são as contradições do regime de paz e amor, mas apenas na propaganda. Paz e amor na propaganda. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, tenta, na Justiça, barrar esposas de ministros e aliados de Lula, que assumiram cargos vitalícios. Na lista, sobrenomes conhecidos como Góes, Calheiros, Barbalho e Dias. A informação é do site Diário do Poder. Temos aqui no Piauí o caso de Rejane Dias, do PT, mulher do senador e suposto ministro Wellington Dias, também do PT. Ela foi indicada conselheira do Tribunal de Contas do Estado por pressão do marido. Os deputados estaduais simplesmente acataram a determinação e aprovaram sua indicação. Ela tomou posse e estaria atuando, tudo jogo de cartas marcadas, o que compromete seriamente a atuação do Tribunal de Contas do Piauí. Há casos gritantes ainda em Alagoas, Bahia e Pará. O Brasil se transformou num grande parque de diversões para o PT e seus sectários. Para finalizar, eu chamo a atenção aqui para essa matéria do Jornal da Cidade Online. Sob constrangedor silêncio da esquerda, Lula bloqueia verbas de saúde e educação. O texto diz o seguinte. A saúde e a educação respondem por metade do novo contingenciamento, ou bloqueio, de R$ 1,5 bilhão no orçamento 2023. O decreto presidencial com a distribuição dos cortes foi publicado na sexta-feira, 28 de julho, em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Ao todo, 10 pastas foram afetadas pelos novos cortes. Os bloqueios são temporários e ocorrem porque a estimativa de gastos superou o limite estabelecido pelo Teto Federal de Gastos em 2023, segundo reportagem publicada pela EBC, a Estatal de Comunicação do Governo Federal. Em momentos anteriores, quando Bolsonaro era presidente, vinha logo a manchete em textos garrafais Governo Bolsonaro corta verbas da educação e tome manifestações de rua, manipulação de jovens estudantes. Agora, no atual momento, os jornais noticiam simplesmente o seguinte. Governo corta verbas da educação e saúde. Que governo? Como assim? Quanto a impessoalidade, hein? Coisas do Brasil que jamais serão compreendidas e assimiladas. Obrigado por assistir e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.